Põe aí, põe o fone aí, ó, que tem uma mensagem pra nós aí. Os caras aqui, quem é esse imitando o Igor Fianna? Eu ali? Fala aí, Flo, como é que tá? Tamo junto, hein? Tô aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade de merda, tá? E tô mandando um beijo pra esse gostoso que tá aí, meu irmão João Orlando. Tamo junto, hein, amigo. Na essência, sempre. Flexo Willian 2004. Cara, é igualzinho. É igualzinho. Puta merda, cara. Igualzinho. Esse lance da essência, ele pega todas as paradinhas, né, cara? Tudo, cara. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ele é bom, os detalhes que fazem a diferença na parada, né? O que que é? São os detalhes que fazem a diferença, né? Pois é, assim, tem algumas coisinhas, assim, que ele pega. Essa da fungada... Característica, né? Pois é, se me pedir pra imitar o Jorlan... Eu, porra, imitaria quem fazia uma gracinha, não sei o que, mas a fungada não. E ele faz a fungada. Não, aí veio o Soluço, ele botou também. Veio a rota, ele jogou também. Veio o refluxo, ele joga também. Como é que é pra lidar com essas porra aí no teu estômago, cara? Cara, é muito escroto. Foi que fudeu o seu estômago mesmo, de verdade? Cara, eu acho que foi muito tempo de... Muita comida. Só tem essa explicação, cara. Só tem isso, assim. Porque eu tinha uma hérnia umbilical, operei. E aí depois... Não, aí peguei... H. pylori. Foi uma merda. Eu demorei um ano pra tratar isso aí. Fiquei com essa bactéria me ferrando no estômago. E aí depois foram seis meses de antibiótico. Foi fudido também. E aí depois de um tempo do tratamento, fiz endoscopia de novo. Já não tinha mais nada. Só que aí, cara... Maneiro fazer endoscopia, né? Porra. Horrível. Que isso, cara? Maneiro pra caralho, pô. Tá louco. Porque tu toma um remédio e tu fica chapadão, mano. Isso aí não dá nem onda. Tu dorme, pô. Que isso, cara? Antes de dormir ali, ó. Ó, apago direto. Falei, caramba. Uma vez eu fui fazer. Nossa. Meu carinho tava do lado. Nossa, amor. Que isso aqui? Ela se tomou anestesia. Não dá pra levar pra casa, não? Cara, olha essa. O Batista, ele fez recentemente aí também uma endoscopia. E aí ele tava... A minha esposa que foi com ele, né? Porque não dá pra ir sozinho. Daí ela tá lá com ele. Aí ele acordou de novo, né? Já tava sentado aqui assim. Aí tá ele. Cara. O que que aconteceu aqui? Como é que pode? Olha, a morte é uma mentira. Porque eu tava vivo. Me deram remédio. Eu morri. Aí me deram remédio. Aí voltei. Então é só dar o remédio pras pessoas que tão morrendo. Eu fiquei, caralho. Ficou doido, hein? Eu fiquei muito doido. Eu, quando fiz, fiquei muito doido também. A minha mulher falou assim. Eu tava... A gente tava indo pegar o carro no estacionamento. Ela foi com medo de eu andar e alguém me dar uma porrada. Ela, segura a pilastra. Eu fiquei segurando a pilastra assim, ó. Eu não caí a pilastra. Segurando, cara. Mas é bom demais, cara. Bom demais. Eu não senti essa brisa, não, mano. Tenta de novo. Tenta de novo. Tem aí, não? Ah, o Jorlão foi repetindo os exames. O Jorlão foi fazer uma temporada de exame agora. Caralho.